Vamos começar mais uma deliberação. A primeira é a Rafaela. Ela não foi muito bem, né? O que ela fez de movimentação, pra mim, não trouxe uma leitura de moda. Nem nessa zona ela chegou. Acho que ela... não fez nada. Acho que ela parece uma modelo antiga. É, e eu acho que ela é previsível também no que ela entrega. Próximo é a Miriam. Ficou bom o look, ela tava linda, e quando ela entrou ela não se deu. Mas a sorte dela foi que com o pouco que ela fez, ela saiu bem. Juliana. Que se entregou também de uma maneira linear. Ela foi chique. Próxima, a Bia. Acho que aqui ela voltou a ser o mesmo personagem que a gente tá vendo desde o início do programa. Tati. Você vê que ela não desmonta, né? Mesmo as outras meninas que tiveram um vídeo mais legal, tem esses momentos legais, mas deixava a peteca cair. Não, ela... Enquanto ela não tirou o óculos, ela não deixou a peteca cair. Fabiana. Me surpreendeu a Fabiana. Sabe assim, quando você respira aliviado, que pelo menos uma entendeu o briefing, uma entendeu o que era pra fazer no trabalho. Próxima é a Camila. Mas foi a primeira vez na minha vida que um modelo disse pra mim que já tinha dado de pose. Parou de fazer. Não continuou. O modelo fala... É isso que eu perguntava. Você fez o quê? Perguntou. Acabou a pose? Você não tem mais repertório? Ela falou que não. Isso é bem difícil agora. Grave, sim. Já aconteceu aqui. Não pode duas coisas. Acabar o repertório e dizer que acabou. Giovana. O que é isso aqui? Pô, não. Obrigada. Eu vejo, né, um pouco de personagem, assim. Eu continuo vendo até hoje um pouco de personagem. Isso me irrita um pouco, porque... Eu conheço um pouco, posso falar isso. Porque ontem ela era uma, hoje ela era outra, completamente diferente. É típico de bipolar, com a exceção de que eu não sou agressivo. Então, é isso que a gente não sabe. A gente não conhece você pra saber isso. Não, eu não conheço. Alcê, eu posso comer uma banana? Bruna. Eu tô ficando também com preguiça da Bruna, preguiça da atitude dela, preguiça do jeito que ela se apresenta. O que que tá acontecendo? A gente realmente tá perdendo a Bruna, é verdade, eu concordo com você. A gente não perdeu de modelo, não significa ser bonita e ficar bem nas fotos. Significa chegar no horário, não... É claro, sem dúvida. Temos mais uma eliminada? Temos. Eu acredito que sim. Eliminada está. Nove meninas na minha frente. Apenas uma de vocês será vencedora e ganhará um contrato com uma das maiores agências do mundo, a Ford Modas, a capa e o editorial da revista Gloss. Além disso, a vencedora ganhará um guarda-roupa completo patrocinado pela Nivea, um contrato para participar da próxima campanha de íntimos e de uma campanha da C&A, ganhará uma linda joia, um curso de inglês na Irlanda e um final de semana em Paris patrocinados pela STB e assinará um contrato de 100 mil reais com a Expor Maniquins. Como vocês também já sabem, a primeira foto que é a foto da semana, ela terá mais uma surpresa. A foto estará na capa do site Gema TV, ao mesmo tempo que a foto estará na parede da casa. É a Tatiana. Você continua na disputa do Brasil's Next Top Model. Obrigada. O próximo nome que eu irei chamar... Fabi. Você continua na disputa do Brasil's Next Top Model. Obrigada. Juliana. Vini. 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 O próximo nome que eu irei chamar é Bruna. Parabéns se você continua na disputa do Brasil's Next Top Model. Camila. Se da próxima vez acontecer a mesma situação, você abandonar um trabalho, eu vou autorizar a pessoa que estiver trabalhando com você para te eliminar ali mesmo. Obrigada. Duas meninas na minha frente. Apenas uma foto nas minhas mãos. Apenas uma chance. Quem de vocês realmente merece mais uma chance? Você, mais uma vez, está aqui. Semana passada você estava aqui. Tirei mais uma chance. Você é dedicada, você quer... Eu sinto o que você quer ganhar. Só que você ainda não se encontrou. E você... E você... Que... Não esperava que você fosse estar aqui agora. Para mim... E parece que você não tem esse interesse todo. Que eu achava que você teria. Mas... Eu ainda tenho uma chance. Para dar. E a menina que... Eu vou dar mais uma chance. Giovana... Essa é a última chance que eu estou te dando, Giovana. Seja você mesma. Não quero ver outra, Giovana. Quero ver... Você. A que eu vi no primeiro dia. Só posso te desejar... Só posso te desejar... Só uma sorte. Mesmo de verdade. Eu imaginei na hora. Principalmente que eu estava do lado da Giovana. Mas estou bem. Desejo de sorte para ela. Realmente. Ela deu mais do que eu. Então... Acho que as minhas brigas... Que a Giovana também... Já ia me... Sufocando um pouco...